Bem-vindos, caros amigos leitores, sou o Maíros Coelho e esse é o Grunidade dos Livros. Bom, gente, criar conteúdo literário é muito difícil, difícil mesmo. E eu sou um cara que eu perco o foco muito, muito rápido das coisas, é sério. Às vezes eu tô focado em uma coisa e daqui a pouco já não me atrai mais, eu já perco todo tesão por aquilo e isso é frustrante pra mim, porque eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu não tenho mais a vontade de fazer. É frustrante. Só que tem um assunto que já faz um tempinho que eu estou focado nele e, de certa maneira, eu não tô perdendo o foco dele. É uma coisa grande e eu fiquei com medo de falar disso porque eu não tenho voz. Quando eu quero falar eu não tenho voz, eu tô dizendo no sentido de não tenho uma quantidade de seguidores, de visualizações, de curtida, nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, por que não falar? E o mês da consciência negra foi um mês que eu foquei o máximo nesse assunto e eu vi muitas coisas e falei, mas então, por que que não tá acontecendo? Então eu decidi gravar alguns vídeos no meio da consciência negra. Já passou muitos dias que eu venho pensando nisso, venho pensando, venho pensando até o momento de criar a coragem de ligar a câmera e gravar esse vídeo. E, leitores, é algo bem simples. Eu só quero recomendar autores e autoras negras. É isso, gente. Só isso. E eu pensei bastante sobre isso e, logo de cara, a primeira pessoa que eu queria recomendar de todo o coração mesmo, gente, é ela, Djamila Ribeiro. Gente, então eu queria recomendar pra vocês os seus quatro primeiros livros que eu li, que são Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Djamila Ribeiro, edição pela Companhia das Letras. Gente, esse livro, ele é preciso. Bom, o segundo livro que eu li, da Djamila Ribeiro, foi Pequeno Manual Antirracista. Que esse livro também, ele é muito, muito importante. Uma excelente leitura. É um livro que vai pegar o leitor em todos os sentidos. E é claro que esse livro também, ele entra dentro dessa chave de livros preciso. O segundo livro é isso aqui, Lugar de Fala. Só pelo título, ele já tem o seu impacto, né? E ele também faz parte aí do feminismo, plurais, coordenação da própria Djamila Ribeiro. É uma coletânea de vários autores e autoras. A Djamila faz toda a coordenação desses autores, gente. Então tá aqui, Lugar de Fala. E o mais recente, diferente. E uma leitura maravilhosa, que é isso aqui, ó. Cartas para a minha avó, Djamila Ribeiro, também pela Companhia das Letras. Esse livro, ele é surpreendente. Ao iniciar a leitura, você procura aquela Djamila militante. Não que ela não esteja militante. Esse livro aqui, ele traz toda essa trajetória da autora, né? É um relato pessoal, que vai deixar o leitor muito mais próximo da autora, né? Gente, é uma leitura maravilhosa, é uma leitura boa, é uma leitura que eu me surpreendi muito, da primeira à última página. É um livro que eu queria mais, né? O livro é pequeno. Ele tem um conteúdo muito grande, mas é um livro pequeno e eu queria muito mais nesse livro aqui, gente. Pense naquela leitura boa e que faz bem. Esse livro aqui, ó. Cartas para a minha avó, da autora Djamila Ribeiro. Compartilhe comigo, se vocês já leram algum desses livros aqui nos comentários. Vai ser muito importante e vai ajudar bastante nessa jornada que eu estou iniciando agora. Certinho, leitores? Bom, vou ficar por aqui. Deixa aquele joinha, que ajuda bastante o canal. Compartilhe a opinião de vocês comigo aqui nos comentários. E se é a primeira vez aqui no canal, inscreva-se e já fique grudado nos livros. Mais uma vez, leitores, muito obrigado e valeu.